Olá, eu sou Larissa Duarte e esse é mais um Dropsham com as principais informações desta quinta-feira. E o SINSP publicou uma denúncia acusando o governo do RN de quadruplicar o número de professores temporários, além do desvio de função. De acordo com o sindicato, em janeiro de 2019 o Estado tinha 847 professores temporários contratados. E em outubro de 2022 o número saltou para 3.638, mesmo com redução de mais de 7 mil estudantes. E tem oportunidade, iniciam hoje às 14 horas as inscrições para o concurso público da CAERN, que tem 33 vagas previstas. São cinco cargos de nível superior e quatro de nível técnico. Os salários variam entre R$ 4.000 e R$ 8.000 e as inscrições seguem pelo site do IDECAM até o dia 20 de dezembro. A região dos aprovados será distribuída entre as regiões do Litoral, Sertão Central e Seridó, Oeste e Alto Oeste. E o trabalho aos feriados e aos domingos teve uma nova norma publicada pelo governo federal. Pela regra antiga, não era necessário haver documento entre empregadores e empregados tratando do trabalho, ou entre a empresa e o sindicato da categoria. Agora, as normas relativas aos direitos dos trabalhadores deverão estar em convenção coletiva. E falando de segurança pública, um homem foi encontrado morto dentro de casa na cidade de Parnamirim. De acordo com informações do 3º Batalhão da Polícia Militar, a vítima estava deitada sobre a cama, apenas de cueca, com sinais de estrangulamento e um ferimento no rosto. Ele era funcionário da UBS Rosa dos Ventos e tinha 39 anos. Já no futebol, hoje tem seleção brasileira pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2026 a partir das 21 horas. A equipe do técnico Fernando Diniz ocupa a terceira posição com 7 pontos e vai enfrentar a Colômbia, que ainda está invicta. As novidades devem ficar com a entrada do goleiro Alisson, dos laterais Emerson e Renan, do volante André e dos atacantes Rafinha e Gabriel Martinelli no time titular. Mais informações de cada uma dessas notícias você confere no portal Tribuna do Norte. Eu vou ficando por aqui e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto